Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos ao começo de agosto. Como quem acompanha o canal sabe, o começo do mês é a época que eu faço o meu vídeo comentando as melhores leituras do mês anterior. No começo de agosto vamos falar dos melhores quadrinhos lidos no mês de julho. Mas antes de falar dos quadrinhos, dois breves avisos. Caso você queira seguir o Ministério dos Quadrinhos em outras redes sociais, há o Facebook, a página do Facebook, Ministério dos Quadrinhos, e há também o Instagram, arroba Ministério dos Quadrinhos. As informações estão todas aqui na descrição. Na descrição do vídeo também tem um link para a Amazon, um link geral, e além desse link geral, nesse vídeo em específico, o link geral eu deixo em todos, mas nesse vídeo em específico eu vou deixar links para a compra de todos os quadrinhos que eu vou comentar. A galera pede para eu às vezes detalhar um pouco melhor, vou fazer isso. E para que eu deixo esses links? Porque essa é a maneira de você ajudar e colaborar com a melhoria do canal. Caso você vá fazer alguma compra na Amazon e resolva entrar por algum desses links, isso ajuda o canal a ser financiado, melhorado, ajuda a manter um pouco as coisas por aqui. Mas você não veio a esse vídeo para me ver fazendo propaganda, para me ver dando aviso, você me veio para me ver falando dos melhores quadrinhos que eu li. Então vamos a eles. E esse mês de julho de 2019 eu li algumas coisas bem interessantes. E o peso está um pouco desproporcional. Dos oito melhores quadrinhos lidos, cinco são europeus. Contando aí quadrinhos franceses, ingleses e italianos. Mas vamos lá, vamos ao primeiro, vamos a um italiano, a um fumete, a um quadrinho da Bonelli, que é esse aqui. Dillandog, nova série, número 6. Dillandog praticamente todos os meses desse ano conseguiu aí um posto nos melhores quadrinhos lidos do mês. E assim, tanto seja na nova série, seja na série clássica. O personagem tem dois títulos no Brasil. Cara, e é um quadrinho realmente muito bom, né? Um quadrinho de terror com duas propostas hoje, né? A nova série com histórias mais contemporâneas, a série clássica com histórias mais antigas. Mas as duas são excelentes. E esse quadrinho aqui em especial, esse número 6, que tem a história na fumaça da batalha, é um quadrinho da nova série com uma pegada de série clássica. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, que é do Didi Simeone, que inclusive desenha e escreve a edição. O que acontece aqui? Aqui nós temos uma história que lida com um dos traumas mais terríveis que uma pessoa pode passar, que é a perda de um filho. Uma mulher, ela tinha um filho autista que supostamente se suicidou, ela não acredita nisso. E um dia esse filho, ele supostamente manda uma mensagem para ela pela internet, o filho morto, dizendo coisas que só ela e ele sabiam. Bom, ela acha que alguém está passando um trote, pode então investir com o contrato de Dillandog para o Dillandog desmascarar quem é essa pessoa. E o Dillandog entra aí numa disputa pela alma dessa criança, para ajudar a alma dessa criança. Gibi muito legal, realmente o Gibi assim, bem legal. Eu achei o desenvolvimento melhor do que o final, mas o final ainda assim é bastante digno. Entra aí, então, mais um Dillandog na lista de melhores quadrinhos do mês. Então vamos sair da Itália, vamos para o Japão. Cara, esse Gibi aqui é realmente um gibisaço. O homem que passeia. Cara, isso é muito bom. Saiu no Brasil ano passado, eu não comprei a primeira tiragem, ela logo esgotou, só vou pegar agora essa segunda. Cara, o homem que passeia, assim, do Giro Taniguchi, está nas minhas melhores leituras do ano, com certeza. Porque, cara, é um quadrinho, é um mangá, é um quadrinho que, na verdade, o Giro Taniguchi se mostra o mestre da narrativa nisso aqui. Boa parte das páginas, por exemplo, não tem falas e isso não atrapalha nada a imersão. Ao contrário, a gente se envolve muito com isso aqui. Mas, além disso, cara, a história, ela, assim, como é que eu vou dizer? Não é bem uma história. É, não é bem uma história no sentido de que é uma saga. Na verdade, nós temos, assim, passeios desse homem, desse homem andando pela cidade e, cara, é tudo muito bonito, assim. Nesse nosso corre-corre moderno, é uma história sobre deter o olhar, sobre contemplar. Cara, de verdade, uma obra-prima mesmo, de bizarço esse daqui, o homem que passeia. Bom, então, agora vamos para uma coisa mais, assim, mais tradicional, não sei se é essa a palavra, né. Vamos para um quadrinho de super-herói. Tem quadrinho de super-herói na minha lista de melhores do mês, desse mês de julho também, que é esse aqui, ó. É o encadernado que saiu agora, agora, né, saiu esse ano. Batman, as 10 noites da besta e outras histórias. Traz histórias do homem morcego, na sua maior parte delas aqui, escritas pelo Jim Starling, que tem uma baita equipe aqui de desenhistas. São histórias mais street level do Batman, né. Ele lidando com um assassino que mata mulheres, também com o filho de um embaixador que bate na namorada. Tem a história de um policial, na verdade, de alguns policiais, né, mostrando como eles veem o Batman, dando, assim, diversos olhares sobre o homem morcego. Assim, tem histórias melhores e tem histórias piores. A pior delas é uma história na qual o Batman participa de uma espécie de jogo de detetive promovido por Rick Cassius. Mas, no geral, são bem legais, são histórias que saem na mensal do homem morcego. E essa história, as 10 noites da besta, é o Batman enfrentando, essa é a mais famosa das que estão encadernadas, é o Batman enfrentando um superagente da KGB que ia acabar com o programa Guerra das Estrelas nos Estados Unidos, matando, assim, os envolvidos nesse programa, inclusive o presidente dos Estados Unidos. A gente vê aqui um Batman bem mais humano, um Batman cometendo erros. Cara, é uma fase que, realmente, assim, as histórias são mais autocontidas, né, parte delas tem duas edições, parte tem quatro edições, mas, assim, não tem uma grande saga sendo contada. Bom, há uma trama que perpassa um pouco essas histórias, que é a relação entre o Batman e o Jason Todd, uma relação que está ficando tensa, principalmente porque o Jason Todd se frustra com a lei não realizando a justiça. Cara, mas, assim, uma grande fase. Eu queria mais encadernadas, assim. Na verdade, eu gostaria de ver essas fases todas, assim, encadernadas em ordem cronológica, né, porque seria muito legal, imagina, você ter, tipo, toda essa fase aqui do Batman pós-crise, assim, cara, os gibis, eu gosto, assim, histórias pretensiosas, inclusive eu gosto de ver histórias, assim, hoje em dia, a gente acaba tendo um pouco menos, né, mas, gibi, bem legal. Bom, um outro, assim, que elogiei bastante já aqui no canal, terminei de ler agora, esse mês, né, já vi, o primeiro vídeo do canal é sobre esse quadrinho, que é Alex Maisada, e agora, esse mês, eu li, relio o número 1, e li os números 2 e 3, e isso, assim, acaba a série, né, é uma série que aqui no Brasil, lançada pela Geektopia, temos aí três encadernados, essa aqui é uma série do Jonathan Luna e da Sarah Vaughan, é uma série que se passa no futuro, no qual a inteligência artificial foi muito desenvolvida, os robôs também, e trabalha o tema da sem-ciência das inteligências artificiais, ou seja, elas, quando elas ganharem liberdade, né, como é que isso vai ser para a humanidade? Elas têm direito, isso não é um risco para o ser humano, e trabalha isso a partir da perspectiva de um rapaz que se apaixona por uma espécie de androide, que é muito próxima do ser humano, assim, né, tipo, se confunde com o ser humano em praticamente tudo, só não tem liberdade, ele tenta destravá-la para que ela tenha liberdade, e acaba se apaixonando por ele, como é que é essa relação de ser humano e inteligência artificial, cara, de bem legal, história bem contada, bem construída, bons desenhos que combinam muito bem com o roteiro, tá aí, Alex mais Ada. Vamos agora para alguns quadrinhos, para dois quadrinhos ingleses, né, uma revista mensal e um encadernado. Vamos começar pela revista mensal, que é a Heavy Metal, isso aqui é o número 2, isso aqui é lançado no Brasil pela editora Mythos, né, e aqui, na verdade, a Heavy Metal sai por temporadas, ou seja, a primeira temporada teve 5 edições, concluiu as histórias, agora a segunda temporada tem 5 edições, sendo que as temporadas não necessariamente trazem as mesmas histórias da temporada anterior. Então aqui nós temos Slane, que é aquele bárbaro celto, olha só os desenhos, que coisa maravilhosa. Temos também Ratos do Turvo, que é uma história sobre uma guerra interdimensional para a qual a Terra, o planeta Terra, manda seus criminosos, seus condenados para combater. Temos Outlier, que é uma espécie de policial que se passa no espaço. E temos também Mundo dos Labirintos, que é uma história de fantasia, que um homem, essa história, ela continua uma história que teve na primeira temporada, né, é um homem que estava para ser condenado à morte e enquanto estava sendo enforcado, ele despertava no mundo onde ele era um herói. Cara, todas as histórias da heavy metal são boas, estou sempre elogiando essa revista, sempre dizendo que acho uma das revistas que tem o melhor custo-benefício no Brasil de hoje em dia, e são quadrinhos de 2000 AD, né, que por mim sairia muito mais disso no Brasil. São quadrinhos que têm uma pegada um pouco diferente, um certo humor ácido, quadrinhos de ficção científica, fantasia voltada com o público adulto, gosto bastante. E, além da heavy metal, saiu também, saiu já tem acho que uns dois meses, mas isso ali é agora, Área Cinzenta, que isso aqui também é um quadrinho de 2000 AD, esse aqui é o segundo encadernado que sai no Brasil, ou 2000 AD, né, vamos falar o nome em inglês. Isso aqui é o seguinte, né, a Terra teve contato com alienígenas, esse primeiro contato, ele não foi muito bom, ele matou muitos seres humanos, porque imagina, né, quantos vírus, bactérias, quantas coisas são alienígenas trazem. Então, para que esse contato seja feito de maneira segura, a Terra colocou uma espécie de triagem, que chamam de Área Cinzenta, que é quase como se fosse um campo de imigrado, não sei se assim seria a melhor maneira de dizer. Então, Área Cinzenta conta a história de uma das equipes de segurança desse campo, né. E nesse encadernado aqui é bem interessante, porque o que nós temos é uma dessas equipes indo cair num campo desses em outro planeta. Cara, GB bem legal, começou a sair na Gizdred Magazine, ganhou um encadernado, ainda tem algumas unidades encadernadas para vender esse primeiro encadernado, e agora é o segundo, assim. GB bem legal mesmo, assim. O que me faz ainda querer mais que títulos da 2000 AD saiam no Brasil. Bom, foi para os ingleses, vamos para os franceses agora, né. Vamos lá. Crônicas de Excalibur. O vídeo no qual eu comentei isso aqui, eu teci muitos elogios, tanto ao roteiro quanto aos desenhos. Se eu não vi o vídeo, deixa eu mostrar um pouco os desenhos agora. Olha isso aqui que coisa linda. Olha isso aqui que coisa linda. Isso aqui é o seguinte, né. As lendas arturianas recontadas pelo Jean-Luc Stein. Isso aqui é uma série que saiu originalmente em cinco volumes na França, e aqui no Brasil sairá em dois, né. O primeiro volume compila os dois primeiros franceses, e o segundo volume compilará os três seguintes. Cara, realmente assim, a história se passa antes do nascimento do Rei Arthur, né. A gente vê aqui o pai dele, o Pendragon, o Ter Pendragon, e o personagem principal é o Merlin, assim, né, pelo menos nesse momento. Cara, uma história, assim, que respeita as lendas arturianas, mas tem criatividade ao recontar. Muito bem escrita, muito bem desenhada, gibizaço. Bom, o último que eu vou mostrar também é um quadrinho francês, mas é um quadrinho no qual eu dei mole no mês passado, assim, né. Eu não mostrei mês passado. Na hora de gravar, eu acabei não mostrando qual era, que é o seguinte, Oco, o ciclo da terra, mais uma Gold Edition, esses quadrinhos europeus aí lançados pela editora Mito, quadrinhos franco-belgos lançados pela editora Mito, e esse aqui tem a peculiaridade de ser uma fantasia de áreas medievais, mas ambientada no Japão, num cenário inspirado no Japão. O que nós temos em Oco é um samurai, um monim, na verdade, um samurai sem mestre, que lidera um grupo formado por um monge, seu discípulo, e um guerreiro praticamente imortal, vagando por esse Japão, ou pelo pajão, como é o nome do país aqui nessa história, enfrentando ameaças e perigos, assim. E é uma história muito bacana. Esse é o segundo volume, né, o ciclo da terra, o primeiro volume é o ciclo da água, cada um dos dois volumes, traz uma história completa. Há certa cronologia, o acontecimento do primeiro deixa um legado para o segundo. Mas dá para ler muito na boa, assim, o segundo, sem ter lido o primeiro, as histórias são independentes, e são bem legais, agradáveis de ser lida, para quem gosta desse tipo de ambientação, é uma ótima pedida. Nessas Gold Dishes da Mythos têm sido bem legais. Eu estava esses dias conversando, dizendo que, como é que é interessante ver a média de qualidade do quadrinho europeu, né? Por exemplo, conversei dizendo assim, que Oco é um quadrinho mediano por lá. Quando eu estou dizendo que ele é mediano, não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que essa qualidade aqui é uma qualidade média no quadrinho francês, é uma qualidade comum de ser encontrada. Cara, isso é muito legal, porque isso aqui, cara, os desenhos são muito bem feitos, você repara que foi bem pesquisado, o roteiro é bem construído, é muito legal a gente ver um cenário assim, e é muito legal a gente ver essas coisas chegando aqui no Brasil, né? Bom, fiz aí, repara uma injustiça, que foi realmente esquecer de colocar no vídeo do mês passado, eu faço uma listinha, e acabei não anotando na listinha, peguei a listinha para gravar, e aí depois eu, quando estava gravado, estava o vídeo na hora, falando, caramba, esqueci de colocar oco, né? Então, nesse começo do vídeo, eu falei que eu tinha dos melhores quadrinhos lidos nesse mês de julho, cinco eram europeus, né? Dos oito melhores. Na verdade, teve um errinho nisso aí, né? Na verdade, oco foi lido no mês anterior. Então, dos sete melhores quadrinhos lidos, quatro foram europeus, né? Isso é bastante coisa, isso é bastante coisa, e um ainda veio do mês passado aí, cara, ou seja, esse mercado europeu tem muita coisa boa mesmo, né? Que chegue cada vez mais no Brasil. Bom, paro por aqui, peço que você também coloque aqui nos comentários as melhores leituras recentes que você fez, né? Então, a gente não troca figurinha, descobre coisas juntos. Peço também que você deixe o teu joinha, se você gostou do vídeo, claro, né? Que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, tem vídeo sobre o quadrinho todos os dias por aqui, e, além disso, compartilhe o vídeo, né? Caso você mostre para os teus amigos, acho que vale a pena, porque é isso que faz o canal crescer, faz a nossa comunidade aumentar. Para, então, por aqui, um abração e até o próximo vídeo.